TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores E Tofnet Fibra, internet de qualidade Hoje está acontecendo o segundo dia do pagamento no caixa do auxílio emergencial, programa do governo federal O início foi no último dia 30, para as pessoas que nasceram em janeiro Hoje as pessoas que estão recebendo são as pessoas que nasceram no mês de fevereiro Amanhã serão as pessoas que nasceram no mês de março No dia seguinte, dia 5 de maio, serão as pessoas que nasceram no mês de abril E assim sucessivamente Hoje, por exemplo, nesta segunda-feira, dia 3 de maio Esse dinheiro foi depositado na conta no dia 9 de abril De lá para cá as pessoas puderam fazer pagamento através de boleto Esse critério adotado pela Caixa Econômica Federal Foi para que não acontecesse várias aglomerações Esse foi o critério adotado pela Caixa Econômica Federal E realmente é o que está acontecendo Não existe tantas aglomerações como no ano passado Uma outra coisa que nós queremos avisar É que esse critério do programa deste ano Vai acontecer para 4 meses E 3 pagamentos O primeiro pagamento de R$ 150,00 para uma pessoa R$ 250,00 para a família E R$ 375,00 para a mãe solteira Então hoje está acontecendo aqui Essa movimentação toda São as pessoas que estão fazendo aí Recebendo no Caixa E outras que estão aí movimentando As suas particularidades Na Caixa Econômica Federal Olha, hoje foi inaugurado aqui na cidade de Euclides da Cunha A Agropet Casa das Rações Olha só as imagens aí Muitas pessoas compareceram Fizeram compras Muito barato Compareça Você que não visitou ainda A Agropet Casa das Rações Aqui na cidade de Euclides da Cunha Fica bem próximo ao Mercadinho Paulista É um investimento que está gerando emprego e renda Aqui na cidade de Euclides da Cunha Agora voltamos a falar A respeito do programa do auxílio emergencial Então amanhã Terça-feira Você que nasceu no mês de março Compareça Para fazer o saque Direto aqui na Caixa Econômica Federal Antenor Júnior Para Euclides Notícias E aí Aqui na cidade de Euclides da Cunha E aí Aqui na cidade de Euclides da Cunha